Olá pessoal, inicia-se então o nosso capítulo 11 com a experiência 10, experiência no qual vamos estudar a recepção serial. No capítulo anterior, nós vimos como transmitir um dado serial. Agora nós vamos ver como recebê-lo. Essa é a intenção desse experimento, ou seja, eu vou enviar um caractere do computador para a placa Arduino e minha intenção é que esse caractere que eu vou enviar do computador para a placa seja apresentado no display LCD. Então vamos lá. Veremos esse capítulo, os passos necessários para recebermos dados da ES232 e mostrar a informação recebida no display LCD. Para isso usaremos as funções de recepção de serial disponíveis no Arduino. Então, a afinagem, o hardware continua sendo o mesmo, só vai ter o incremento do LCD. De acordo com o que nós vimos no capítulo de acesso ao display LCD, a afinagem é a mesma, não foi alterada. E a programação Arduino, como é que fica essa programação? Para recebermos os dados da porta serial, faremos uso da função serial.read, que está apresada abaixo. Essa serial.read permite ler o caractere recebido da porta serial. Então, nós vamos aprender a ler o caractere através da função serial.read. Então, essa serial.read me permite ler o caractere que foi enviado para a placa Arduino. Além dessa função, prestaímos também a função serial.available, que servirá para informar se há dados disponíveis para serem lidos, abaixo de apresentada a tal função. A função serial.available, sabendo que a aviable quer dizer disponível, ela indica a quantidade de caractere recebidas da porta serial. Eu só vou mostrar a informação no display se houver caractere ser lido. Se não houver, nada é apresentado, tá? Ou é mantido o que já foi apresentado. A seguir apesar do programa completo, permitirá receber os dados da serial e imprimir os no LCD. Observe que para enviar dados, foi usado o programa serial monitor disponível para o programa, onde os caractere digitados são enviados via serial. Para você enviar um caractere, é só você vir nesse programa serial monitor, ou digitar o caractere aqui nessa barra superior, e ficar no botão Send. Fazendo isso, você vai enviar um caractere, ou uma string, para a placa Arduino, tá? Então, vamos observar como é que foi feito o programa. Aqui nós temos o include, liquidacristal.h, o mesmo ambiente que a gente inseriu naquela hora, no exemplo anterior, para ter acesso às funções de acesso ao LCD. Aqui é declarado o objeto chamado LCD, informando onde está conectado o pneu RS, EN, D4, D5, D6 e D7, de acordo com o que foi apresentado no capítulo de display e CD. Entramos no bloco void setup. Inicializando o display, de 16 colônia, duas linhas, e a porta serial, para 9.600 pps. Aqui no void-nude, o que nós fazemos? Testamos. Se a serial ponta variable é maior que zero, se o serial ponta variable for maior que zero, é indicação que tem um caractere recebido no buffer serial, ele pode ser lido. Quando não há caractere no buffer, esse serial ponta variable fica em zero, indicando que não há caractere ser lido. Mas quando ele é maior que zero, ele indica quantos bytes estão guardados no buffer. Nesse caso, em um serial variable maior que zero, o que nós fazemos? Setamos o cursor, na posição 00, e em seguida escrevemos o caractere recebido, fazendo lcd.write, serial.read. Ao fazer isso, nós estamos imprimindo no lcd o caractere recebido no buffer serial. Então, escrevam esse programa no arduino, compilem ele, transcriam para a placa e observem o seu funcionamento. Note que, conforme você mandar o caractere para a placa arduino, vai ser apresentado um display lcd, esse caractere. Muito bem, pessoal. Então, esse foi o nosso capítulo, o capítulo 11, capítulo que tratou da experiência 10, cujo tema foi recebido no serial. Peço, senhores, que façam o experimento proposto, vejam o seu funcionamento. Em caso de dúvida, fiquem à vontade de nos contatar através do item do fórum Fale com o tutor. E procurem enviar caracteres, modificar o programa, de forma que você tenha cada vez maior contato com a ferramenta. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.